A gente vai dar salvagem, minha criança, que esperança de paz Viva a gente vai dar salvagem, minha criança, que esperança de paz Porque, na sua vida, você se vê Porque, na sua vida, você se vê A gente vai dar salvagem, a gente vai dar salvagem Então, foram abertos os caminhos Caímos defendendo o tempo da criação As vias protegendo os planetas Colocaram o futuro em suas mãos E através dos orixás se encontraram Com Deus e Deus e todos E viram como foi criado o mundo Encontraram a manhã turista E o domínio não foi destruído E a missão do homem é evoluir Correceram os valores do trabalho e do amor E a importância da justiça Sete a parte de lá no sede público E a bebê é a missão do budista Que falar é resgatar, salvar E a criança é esperança do chalá Que falar é resgatar, salvar A criança é esperança do chalá E a criança é esperança do chalá Porque a sua geração já se perdi Quando acaba a criação Aparece o criador Pra salvar a geração Só esperança do chalá Então Foram abertos os caminhos Quem você sentou No tempo da criação E os filhos E as poderosas do planeta Colocaram o futuro em suas mãos E através do chalá Já se encontraram Com seus Deus e esposo Viram como foi criado o mundo Se encantaram A mãe natureza Descobriram Como o povo compreenderam E a função do homem é evoluir Conheceram os valores Do trabalho e do amor E a importância da justiça Sete armas, venilados e sete coisas E a beleza é a missão de budista Que falar é resgatar, salvar E a criança é esperança do chalá Que falar é resgatar, salvar A criança é esperança do chalá Meu Deus O grande criador Adorceu Por Deus A sua geração Quando acaba a criação Desaparece o Criador Pra salvar a geração Só esperança E o seu amor Então Foram abertos os caminhos Da inocência entrou No tempo da criação O... A seio As criadoras Música Em 2019 Colocaram Em suas mãos E às vezes Os caras E levantaram Bom Deus Uma luz Ou O... Hum E o O do Criado O mundo Se encantaram Ali-na Esqui O âmbito E a Canção Música 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 Música